E fazem as férias, a escola acaba com elas Mas o grande problema que todos vivemos É saber como aproveitá-las Andar no espaço, lutar como a múmia Ou a Torre Eiffel vai escalar Achar uma coisa que não exista Ou pôr um macaco a brilhar Surfar em marmosos, criar nanobots Por Frankenstein e se pegar Encontrar um dodó, pintar o continente E poder mais brincar É bom te ver, há tanto a fazer A escola já a começar Fiquei aí porque o Phineas e o Ferb Tudo vão experimentar Fiquei aí porque o Phineas e o Ferb Tudo vão experimentar Mãe, o Phineas e o Ferb cantaram a canção de abertura